o tamanho dele cresceu demais ele pois que eu vim para cá esse cachorro cresceu muito muito mesmo o tamanho da cabeça do boy eu fico impressionado o tamanho da cabeça desse cachorro não é boy não é boy cabeçudo saradá para de comer bosta de cavalo trem feio vai estar comendo bosta de cavalo essas bosta você está comendo bosta de cavalo também boy seu cabeção está com a cabeça muito grande para seis meses onde vai chegar esse cabeção seu e esse zóio bonito quem é esse zóio bonito e esse peitão de quem é esse peitão olha o peito desse cachorro galera olha a frente desse cachorro lindo esse cachorro estou muito muito feliz aí com o boy um abraço aí para o ronaldo dara que produziu o boy dono do canai para quem não conhece ronaldo dara tem um instagram pessoal quiser ir lá dá um like uma curtida no instagram dele ele é de são paulo também adquirindo algum filhote com ele aí preço dele é bem justo tem preços bem justo bem compatível com a realidade aí do brasileiro né galera isso aqui vai servir muito para nós ainda esse bichão aí sarada vem aqui ó sarada vai lá no boy bicho não boy vem para cá anda e ela vai balangando rabinho e ela vai balangando rabinho ó sarada vem cá boy vem aqui boy vai lá no boy bicho ó lá pegou pegou a sarada vem cá vem aqui a vaca quase pegou ela vocês viu vem cá vem nega vem aqui né nega quer que o boy pega vocês e a vaca pega vocês seus doidos seus malucos sai daí vai comer bosta de cavalo não sai daí trem feio cachorrinho da cidade não pode vir uma bosta de cavalo vocês é doido seus vermentos vem vem vamos lá vamos dar ração para vocês hein olha aí que esse cachorro morre de fome galera olha o tamanho do bicho da sarada que eu estou dando muita ração tá amanhã inclusive vou diminuir trato duas vezes eu fico com dó e coloco mais ração olha o tamanho do bicho o que você colocar eles comem é uma coisa assim fora do normal esse boy tá muito bonito cara tá muito bonito olha o crânio uma setter desse boy é um cachorro muito top boy vai ser estilo monstro gringo cachorro das antigas entendeu pessoal estilo cachorro das antigas os monstros das antigas mesmo aqueles cachorros bem atléticos mesmo cabeção maceter sem anomalias né galera sem torturas né cachorro correto de expressão vai ser um cachorro muito muito útil mesmo aqui no meu canil muito estou muito feliz com ele e ele tem uma frentona aberta a frente dele é armada naturalmente naturalmente a sarada está muito bonita galera está muito bonita essa cadelinha tá estou muito feliz com ela também tá estão muito felizes aqui galera estão muito felizes quintal muito grande eles ficam o dia inteiro aqui correndo e brincando de vez em quando eu coloco um um pedaço de osso aí para eles para eles roer passar as horas estão muito felizes aqui eu vou ver se a semana que vem agora se meu dedo melhorar vou levar eles no rio quero ver se a sarada atravessa aquele rio para quem não não sabe do que eu estou falando pessoal só acompanhar o vídeo aí um dos últimos vídeos meus aí que eu levei eles no rio e o boy atravessou o rio foi muito divertido esse dia aí bem bacana mesmo olha o tamanho da da cabeça desse cachorro os dois estão muito bonitos mesmo pessoal vou colocar uma aguinha para eles agora aqui e tchau obrigado